Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está liberando espaço dentro do aplicativo Facebook Lattes Sem você precisar sair da sua conta ou então perder os dados dentro do seu aplicativo Apenas liberando os cachês de armazenamento do seu aplicativo no dispositivo Então se liga no vídeo até o final que eu vou estar mostrando agora para vocês Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vem até em app Dentro de app você vem até ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Facebook Lattes Logo após você ter encontrado você vai selecionar o mesmo Seleciona o aplicativo Facebook Lattes Vem até aqui na opção de armazenamento e cachê Logo após você ter encontrado aqui dentro da opção de armazenamento Vai ter a opção de liberar espaço e também de limpar cachê E o que é que você vai fazer? Vai apertar em limpar cachê e a partir do momento que você apertou em limpar cachê Já liberou aquele espaço que não estava sendo utilizado dentro do aplicativo Facebook Lattes No seu dispositivo Então é uma função simples de você estar liberando espaço do seu dispositivo Aqui apenas removendo aqueles cachês daquele aplicativo que você não está muito utilizando aqui no seu celular E é uma configuração básica Então no mais era só isso Espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família E lembrando que se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima